O que é que eu repasse o teu abuso? O que é que eu repasse o teu abuso? O que é que eu repasse o teu abuso? O que é que eu repasse o teu abuso? O que é que eu repasse o teu abuso? O que é que eu repasse o teu abuso? O que é que eu repasse o teu abuso? O que é que eu repasse o teu abuso? O que é que eu repasse o teu abuso? O que é que eu repasse o teu abuso? O que é que eu repasse o teu abuso? O que é que eu repasse o teu abuso? O que é que eu repasse o teu abuso? O que é que eu repasse o teu abuso? O que é que eu repasse o teu abuso? O que é que eu repasse o teu abuso? O que é que eu repasse o teu abuso? O que é que eu repasse o teu abuso? O que é que eu repasse o teu abuso? O que é que eu repasse o teu abuso? O que é que eu repasse o teu abuso? O que é que eu zostaria? Erros, erros, erros. Afortunado e descriptionado. Tem o abuso. Tem o campo de violão e tinha um mundo bem scripts. Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando Mas sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Menina se treinada Primeiro toma jack Depois deitina a sua cara Pira treinada Anda se vai na cara O perante enlouquece Tu pode alucinar Assina se não Menina se treinada Essa é a mara que é rei Você sabe bem Que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora Eu não quero Eu vou te iludir Entra na sua mente Só não vem de compromisso Vida e seguração E MD Caralho só lança as balas Escorregou abaixo e pega Escorregou abaixo e pega Escorregou abaixo e pega Eu vou te ajeitar Eu não quero namorada Eu não quero namorada Eu vou te dar Eu vou te dar . . . Eu não voltei pra nada de cima Eu não voltei pra nada de cima Eu não voltei pra nada de cima Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Balança, balança, Glock Balança, balança, Glock Balança, Glock Tá bacanquinha Balança, balança, Glock Balança, balança, vote Balança, balança, vote Pronto pra martela, vem de chicote Algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Vem de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Te forçou, tu veio na intenção Tá na treta de abate da tropa do maridão Tapa do peixe, ei marida Tapa do peixe, tapa do peixe, ninguém te forçou Se você fala que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um que essa porra é ruim, não é guaravita Passa um bico, põe no ar Minha beat, quer voar Botei no spot pro escapamento estralar O cara da mulher, sabe que no meu som é te dançar Então prepara que vai começar Senta pra lá, pra que tanta força Eita moça assim vai machucar Senta pra lá, pra que tanta força Eita moça assim Que gostoso Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca Naquela chata Minha noite pega de quatro mesmo Puxa teu cabelo mesmo Minha noite bota de quatro mesmo Puxa teu cabelo mesmo Ai Ananda, você precisa me esquecer Mano, eu esqueço ele a hora que eu quiser Eu quero ver ele me esquecer Eu já esqueci Do teu casaco cinza que eu achei jogado Do lado da cama na primeira Uma e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô 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 Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Da tropa do robô Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Eu quero um patinho debochado Debochado Porque sua amiga deu Sua prima deu Verdeu maior foda Não, bebê, tu se foda Porque sua amiga Mas eu já sei o que eu sou Então eu só quero Vá para e botar em Eu tenho esse Na, na, na Ele bebeu essa Eu ouvi de um amigo de um amigo A foda do robô Com a tropa do robô Oh, oh, oh Baby Eu preciso saber Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na régua Apurou deboche Oh, passei de nave E brisou no pote Gamou na minha bala Loce Black peitada Loce Oh, a cara de tralha que é Viu que eu reporço O teu amor Do veneno do cano Bafurando com os amigos da boca O cano das águas de bate Do platão foi sofrido Então vou adoblidar Ela que é um lance Esconde do romance Proibida na via Ta luta Se discorda Que eu sou partida Ela joga a confiança Querendo lidar Hoje tem marinho Serrão Chama as beat Pra sentar Busque e deixa ela Na onda e o cacpe fumou Hoje nada mais importa Sendo a base que ela joga Porque criminosamente Não falando por aí Bagulho sério Não se esqueça Chifra é uma coisa Que coloca na cabeça Carro atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atravo o bar Eles vêm pelas retas Do carro de cotão Lá, dois, 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 dois Checa Que tá de uma vez Não faz o que é louca Da tua amiga no café Que tá de uma vez Baby, tell me How did you get so cold Enough to chill my life Feels like I don't want Anybody more I don't understand why you're so Baby, bet Hey Cover X Couple Grammys on him Couple best Hey That's a snack Hey Throw it back Hey Throw it back And this one is for a champion Dudu Rabitão Puta down, down Lita que se é a É, tá, chona Down, down, down Toda esse botão Vai, Rabitão, down Tá, tá, tá Isso aqui não é macum Se você fugir Talvez eu não pô Vai, Rabitão, down Passarinho O que sou é esse? Buk пров, Buk chuva üşe mau intencionado Não vou perdoar porque nois é bandido Pandido baita sabe que não dá bola Eu não vou tem free nada em Bando em Bando desressado I don't want to get no tights I don't want to fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby, I need to know Aspiranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola pro Altela Jogo o bundão no chão Eu boto a pistola pro Altela Jogo o bundão no chão Asiadinha do Tik Tok Eu sou bruninho do braço Eu sou bruninho Baby, baby Eu sou bruninho Já são seis horas da manhã E as novinha tão no clima Bom dia Bom dia A tropa do Serrão Te chamo pra piscina Bom dia Bom dia E o louco e a festa vai começar Começar E o louco e a festa vai começar Bom dia E o louco e a festa vai começar E o louco e a festa vai começar Doce vai começar Bola Bola E o louco e a festa vai começar Bola 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 Baby, tell me How did you get so I'm cold enough to chill my bones Feels like I don't want you anymore Aziadinha do Tiki-Tok Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube Quem gravé esse pretinho aqui teu bumbum balança Quem gravé esse lourinha aqui teu bumbum balança Quem gravé esse moreninha aqui teu bumbum balança Eu soube Eu soube Bumbum balança Aziadinha do Tiki-Tik Baby bet, ay, cover X, ay, couple Grammys on him, cover Blacks, ay, that's a stat, ay, throw it back, ay, throw it back, ay, ain't this one that's more the champion, ain't lost his job in game Yo, you better give me that money Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar Não falado por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Eu não voltei por nada desse rato Já mudou o fulmo, meu barão Se eu fosse com talento, se eu fico Se você percebendo, nós mandamos essa puta, se eu falem Sorry, happiness, man Hold that dice No cover, sex on ice Ain't no lock and key to beep 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 up in my G Bola pra aparecer aqui Bola me rana Tô sentindo que vai e perde mais um Hoje eu senti a bunda só vagabundo Relaxe, aproveita a oportunidade Eu não gosto muito quando no rolê tá todo mundo E você no quarto escuro Fazendo de sala ficar até mais tarde Ai, 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 ai Hoje eu sei que cê hoje tá demais E que eu amo o jeitinho que cê faz E faz, e faz Ai, não tá louca Tá viciada e senta Tua bunda Toma, que toma, que toma Grave nas alturas Tá viciada e senta Tua bunda Toma, que toma, que toma Grave nas alturas Atenção No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão Tá brotando no plantão Pra tirar foto com o revólver Piranhado Vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Por que não é uma seta forte? Oh, oh, oh Por que não é uma seta forte? A minha louca, pode passar Eu já gamei Na porra do cabaré Eu que estou Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Gato, batata, me olhenta Deterenta, porquê Gato, batata, me olhenta Não tem papai anjo Mas nós com o seu dia O que tá ali a gente treina Aí faz, e faz Fulta, eu sou meu gostão Então, baixo quando eu vou pro cima, porra Saca quando eu vou pro baixo Gato, batata, batata, batata Gato, batata, batata Gato, batata, batata Gato, batata, batata Hip nesse cachorro, vila lata Mas me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma caixorra aqui de casa Rebolando pra caralho Ficando pra caralho Me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma caixorra aqui de casa Vai caralho Irranhado Vai ter que deixar forte Ela quer acertar Porque a porquê não é uma seta forte Pode botar, pode botar, pode botar Vai rebolatada E faz de um jeito Que nem uma boca faz Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua puta Me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma caixorra aqui de casa Rebolando pra caralho Ficando pra caralho Me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma caixorra aqui de casa Passa com o mundo a primeira vez Taca, 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 taca Taca a raba em mim Taca, taca, taca É bola lentinha É bola lentinha É bola lentinha Passa com o mundo a primeira vez Chora, chora Vai se trata, garota Sai da minha porta Rasgou minhas roupas Teimou doze mola E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer essa minha perninha Logo quando você vai Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Agora é sarra, sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, 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 sarradinha Namorar não pode Sarra, 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 carna Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Vai, vai!! Vai, vai novinha, vai, vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, vem jogando Surfando nos Mandela, atacando o pau nas malditas Surfando lá no be... Eu sou o mestre dos barcos Esse é o GRCS, sucesso com a mulherada Bate, vem com a frente, pode dançar Bate, bate, bate Quando grave bate, bate A gata quer jogar e nanana Vai começar, vai começar Bate, bate, bate Bate, bate Bate, bate A gata quer jogar e nanana Satisfar, deixou a irmã louca da favela com o meu filho de quero mais Bola pra pai, vai, não via vai Esse é o meu Bano pra pai, não via vai Esse é o meu Bola pra pai Tante na digueto E na digueto A ti in digueto E na digueto A ti na digueto A tinta na digueto A tinta na digueto Estou falando. Aí, aí.